Arrume-se comigo o look com calça jogger, essa minha é de malha mais fina, não é moletinho, mas se você tiver de moletinho também dá. Pra você ver que não é o que você veste, mas como você veste, ó, desse jeito tá parecendo um pijama, né? Dá até pra dormir assim. Mas a gente vai começar aí colocando metade dessa blusa pra dentro, só na parte da frente mesmo, deixando a sanha atrás mais soltinho. Dá pra enfiar tudo dentro também se quiser, porque atrás na verdade não vai aparecer muito. Eu abaixei também essa calça um pouco pra ela ficar assim com o gavião mais baixo e subir a perna dela que tem um punho embaixo até o meio da canela assim pra ficar um look mais moderninho. E aí que vem o pulo do gato, você vai incluir uma terceira peça, eu aqui vou colocar uma jaqueta dessa que é mais acinturada. Eu gosto de puxar a manga da jaqueta também, pra ficar um pouquinho mais pra cima, deixar um pedaço de pele aqui no braço aparecendo, que eu acho que dá um charme. E aí a gente já começa a ver a transformação desse look. O segundo item é o sapato, aqui eu tô colocando um escarpão, mas se você gosta de tênis, também um tênis de couro, tipo um all-star, também fica ótimo aqui, já usei desse jeito. E aí a gente vai incluir umas bijus bem poderosas, grandonas, pra dar um tchan e uma bolsa assim, trespassada. E esse é o resultado do look. Veja como que acessórios terceira peça transformam. Então assim, muitas vezes a gente acha que não tem o que vestir, mas a gente não tá sabendo como vestir o que a gente tem no armário. Se você tem alguma dúvida de look, me manda aqui nos comentários, que eu tento fazer um vídeo aqui pra vocês. Um beijo, tchau!